Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte né galera, vamos jogar simplesmente agora três finais emocionantes, cara, vão ser três finais emocionantes sim galera, por quê? Vamos dar uma visão aqui na tabela da liga né, quem viu o vídeo anterior sabe que a gente precisa de três pontos, só três pontos e o Bayern precisa perder né, de repente, consagrar a nossa liderança e a nossa, digamos, a nossa, é... Nosso título né, só isso que eu quero tá ligado, e tipo vai ser muito emocionante cara, a gente tá em busca do título, a gente tá classificado pra primeira divisão, mas eu quero o título tá ligado, vamos jogar simplesmente três finais cara, ó, vamos dar detalhe de cada time aqui agora, que selvagem mano, que selvagem é um time genérico da Konami tá, mas pra mim é um time que tem a melhor defesa do jogo cara, não é pra mim tá, claro, claro que ele não vai tá lá em cima na tabela porque ele tem a melhor defesa do jogo, Mas, tipo assim, tipo assim, dos times que eu joguei até hoje, pra mim que selvagem é o time que tem a melhor defesa de todos né, por mais que ele esteja em quinto ali na tabela, pra mim é o time que tem a melhor defesa né, Ah, tem dois gols sofrendo né, mas não importa porque são apenas jogos simulados, então não conta né, agora vamos já conto, e depois vamos analisar aqui o Bayern de Munique cara, o Bayern de Munique é o time que mais me fez raiva nesse jogo, É o time que, é o mais apelão, é o time que, tipo, não, não consegui ganhar, né, não consegui passar por eles, de jeito nenhum cara, é o time que sei lá, que eu tenho o maior remorso, tá ligado, E me ganharam os três jogos e, tipo assim, a gente precisa ganhar deles, pra, conseguir esse título da segunda divisão, E o Shakhtar, por último Shakhtar, não é um time tão apelão quanto o Bayern, mas é um time bom né, cara, é um time que tem nome né, Bom, então vamos lá, vamos jogar simplesmente três finais aí, cara, eu tô muito nervoso velho, na moral mesmo, a gente vai conseguir cara, tenho certeza, E como você pode ver ali, ó, a taça holandesa da primeira divisão né, que é, no caso, a nossa liga, que a gente vai, quando a gente terminar, Ahn, essa segunda divisão, bom, vocês tão vendo ali, o Ajax ganhou, a taça da primeira, a taça da primeira divisão né, da liga holandesa, É pra lá que a gente vai, quando terminar essa temporada, beleza, então vamos lá, ver o contexto selvagem velho, nossa, A gente precisa ganhar esses três jogos velho, precisa ganhar uns três, ih, rapaz, que deitante, Santana cara, preciso de tu Santana, Santana, no próximo jogo Santana, 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 Preciso muito de você no próximo jogo, Beleza, Gorette corroga, Eu vou botar o Gorette, Ai, caraca velho, Então vamos lá galera, a gente precisa ganhar esses três jogos, É, é, é o máximo cara, que a gente tem que fazer, ta ligado, é o mínimo, É o mínimo e o máximo que a gente pode fazer, Mano do céu cara, Vamos torcer pro Bahia e perder também né, Porque se o Bahia e perder no próximo jogo, o título é nosso já, se a gente ganhar deles, E se eles perderem também, É, se eles perderem também, e eu ganhar nessa partida, Corre, de qualquer jeito, o título é nosso cara, A não ser que eles me ganhem, Ah, depois eu fico com vocês, Meio embolado, O cara que falou já, Segundo a primeiro, Vamos lá, vamos lá, contar contigo hoje, Deu Stader também, Correxica, Clemens, Farfone não tá podendo, Infelizmente, Caraca velho, Isso é um jogo insano, Vamos lá, Joseph Lebeck, Vamos lá time, A gente só pode depender de nós agora, Só de nós, Tem espaço para cruzar, Dentro da área, Ah, Escantei, Escantei, Isso, Mano, Vamos lá, Barnetta, Jocou pra caraca, Não tinha visto que eu te coloquei, Ah, tá bom, Tá bom, Galera, uma coisa que não pode acontecer, É esse time vim apelar, Só porque eu tô em busca do título, Já aconteceu isso comigo várias vezes já, Quando eu tava em busca do título, Vem um time aleatório e começa a me, sei lá, apelar, Não deixe de jogar jeito nenhum, Não deixe de fazer gol, Não tem outra característica, Então isso é uma coisa que não pode acontecer, É isso cara, Vixe, É esse time vim dominar, Não, Isso velho, Nossa, a gente vai ter que comemorar, A gente vai ter que comemorar os gols não sofridos e os gols marcados né cara, A gente vai ter que comemorar velho, Comemorar o zinho mesmo, Ah, não acredito mano, Adiantou muito, Mas tá bom, tá bom, tá bom, Nossa, é muito difícil cara, A defesa dele é muito boa, Ai Jones, Ai, Nelts Tader, Boa Nelts Tader, Falei que esse cara é crucial mano, Falei no vídeo anterior cara, Esse maluco não pode faltar, Ele é muito oportunista e é armador também, Boa Nelts Tader, Caraca, Mano, Só dá pra fazer gol assim cara, Realmente que de longe não dá, De bando também não dá, Penetrando com o passe também não dá né velho, É uma coisa tão muito difícil velho, Assistência do Rontelar, Sério velho, Ou não, Nossa, A gente tem o Rontelar ainda velho, Vamo lá, Parece que o Nelts Tader olhou para a bandeirinha ainda, Depois que, Nossa, Depois que ele marcou gol, Não sei se tem isso no Play 2, Mas parece que ele olhou para o bandeirinha, Para ver se estava em dúvida, Não tem diferença entre as duas equipas e faltam 5 minutos para o final da primeira fase, Tragolfe, Vai ser golo, Tá bom, tá bom, tá bom, Mano, Três em cima de mim ali, Pra você ver a marcação deles é braba cara, Tentou o arremato mas não conseguiu, Recupera a arredondinha para eles, Agora entrou nada, Ah, pegou ainda goleiro safado, Ah, Droga velho, Nossa, Tá bom, Tá bom, Ele não tem um bom, Um bom ataque nem a mais, A defesa dele é boa pra caraca, Eu não vou comemorar nada ainda porque sei lá cara, É superstição nem a mais, Tive que eu comemorante da hora e da ruim cara, Baneta, Ah, Que tiro bom, Tava de viada já cara, Não tinha jeito para o goleiro, Caraca velho, Olha isso, Olha lá, No contrapé do goleiro, Não tinha como mais velho, Ah, Que zagueiro em, Boa zagueiro, Não, 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 Fux, Não deu, Não dá esse mole cara, Nossa, Boa Matipi, Caraca, Pô, Era gol certo dele agora velho, Ah mano, Mano, Bosta, Uts, Vê se tivesse visto o Clemen antes ali, O Beira é minha também, Não, Não, Véio, Que isso, Deixa os caras cruzar fácil, Ah mano, Tem que aproveitar a continuidade agora cara, Não pode dar mole não, Vamos ter lá, Pronto filho, Acabou, Caraca, Que tenso cara, Mano, Parece que o Baís é muito, Tá pagando esse time velho, Eles não conseguem o título, Eles estão mais tensos do que a primeira vez, Caraca, Não sei mais que está conseguindo, Conseguindo segurar mano, Quase que o Zagueirão saiu de novo, O goleiro velho, Ah, caiu a falta, Isso, Fux, Fux, Cadê o Fux, Aqui eu vou tentar mesmo, Quero nem saber, Nossa, Tá bom, Fux, Fux, Pra quem não viu o vídeo anterior, Ouviu, Quer dizer, Episódio 7 lá, Ele fez um golar de falta contra o Porto cara, E é muito bom bater falta, Ai, Yeah, Uh, Vamos ter lá de novo em, Caraca mano, Um oportunista, Acabou mano, A primeira final, Já acabou mano, Ganhei uma primeira final já, Relaxando, E trabalhando cara, Meu Deus do céu hein, Que tenso cara, Deu dois gols de rebote, Mas ué, É o que deu né, É uma xixinha de vermelha, E enche o saco cara, Ha, Ha, Quase velho, Tá bom, tá bom, E isso Jones, Tendo jogando pra caraca hoje também, Várias finalizações, Tira ma, Nossa, Goleiraço, Tira ma, Que boa, Que defesa goleiro, Caraca, E aí está, Termina a partida, Vamos lá, Femoração bem especial ai, Vamos lá, Femoração bem especial ai, Toda a equipa está feliz, E parece-me, Há também, Uma enorme sensação de alívio, Estamos mais perto do título hein cara, Tudo que os jogos fossem como este, Não haveria lugar a estados vazios, Dois equipas a jogar bem este vol, Atentadamente, Ai, Caraca velho, É o final da transmissão, Do jogo desta noite, São as pedidas da minha parte, Pedro Souza, E do nosso comentador, Mano, O torcedor vai ter perdido, Ou algo do tipo cara, Empatado né, Sei lá, Mano, Caraca, Tá muito tenso cara, Olha que é só o primeiro jogo de 3 mano, O Badminton ganhou de 2 a 1, Arms and Off né, Mas acho que essa comemoração foi ai, É por causa da idade da primeira, Pra primeira divisão né, Aí já, É uma consagrada já, Uma confirmação de que a gente já foi pra, Primeira divisão, Mas isso eu já sabia já, Desde quando o Porto perdeu naquela última partida lá, E deu uma bela vantagem de 6 pontos pra gente, E, Ficou bem fácil né, Subiu a popularidade pra, Pra C né, Beleza, Olha o Hogwarts aqui, Fucs evoluiu, Precisão de passe longo, Utelar, Matipo, Cara, Que partida foi essa do Matipo hein, Varetska, Barneto, Beleza, Beleza, Logo na primeira fase né, Pô mano, Que merda, Na moral, Ó, Aí, Jogadores premiados, Melhor jogador, Olha lá, Quem foi o melhor jogador, O Zagueirão da Tia Selvagem cara, Tudo falando, A zaga deles é boa pra caraca velho, O artilheiro foi o Pizarro, E o líder assistente foi o Honda, Beleza, Vamo lá então, Partida contra o barriga de moleque velho, Tanto nervoso, Ele foi na barriga batendo agora, Ó, Próximo adversário, Um embate, É um embate? É, É pra ser combate né, Mas, Um embate entre os líderes da liga, Um jogo que não pode perder, Beleza, Vamos ver a nota dos caras aqui, Ó, Não é o melhor, É o melhor jogador velho, Sério? Tem a melhor nota aí, 8.3, Vumbuitem, Ô, Caraca, Eles tão com o Hummels velho, Ah, que apelão, Rafinha, Lan, Choice Tiger, Caraca, Eles tão com o Hummels velho, Robin, 4 gols, Beri mano, 10 gols, Pizarro, 22 gols e 26, Ah mano, Olha isso, Como é que eles não jogam mano? Ai mano, Aqui tem 3 gols, 2 partidas, Olha, Tabela da liga cara, É o jogo agora cara, É o jogo, Pra gente chegar 55 pontos, E a gente ficar aí também com 55 velho, Então, Vamos, Nessa, Putz, Farfã, Putz, Hilder Brand, Caraca, Olha agora hein, Tá bom, tá bom, Mano, Aqui é melhor, Usar Lion, Melhor botar o Zalaya velho, É, Melhor botar o Zalaya, Que eu já boto o base aqui no meio mano, Maero, Infelizmente você não vai poder jogar cara, Você vai ficar no time reserva, Por quê? Porque você não tem força cara, Peraí, Antes disso, Vamos dar uma olhada aqui no, Vamos dar uma olhada na condição física dele, Ah, Tinha como olhar no time, Ah, Não tem como velho, Ah, Mano, Achei que tinha como olhar a condição física dele, Não tem não, Beleza, Bota a relação, Bota a recomendada aqui, Que o time vai ficar bem forte, Ofensivamente, E, Defensivamente, Mano, Eu de estado, Ele não vai jogar mano, É sério isso, Cetinha azul mano, Horrible né, Então, Fazer o que, Mas o base voltou cara, O base vai ajudar, Tenho certeza disso, O Zalai, Também tá ali ó, Deixa eu botar o base lá, É, LML né, Ah, O Zalai também, Mas vou botar o Zalai aqui no meio mesmo, Porque, Os zagueiros ali dele são, Bem forte né, Então, Ah mano, Só vamos, Só vamos cara, Pô, Vum meus cara, Pelo menos o Vambuito não vai jogar né, Mas o Borateng tá lá do lado direito, Meu Deus do céu, Pra que, Pra que eu só pego tanto assim cara, Na defesa né, Acho que essa defesa é o forte deles, E o Pizarro também, Só eles, É claro que o Neuer também né, Tem um, Uma grande habilidade, Um grande reflexo, Por isso é o melhor jogador do time, Vamo lá, Muito bem vindos, Eu sou o Pedro Sousa, Vamo lá, Tânio Luiz, Pra que o jogo? Olá Pedro, É um prazer estar aqui contigo hoje, Estamos perante um jogo, Tem tudo pra ser emocionante, E agora uma pequena divisão, Por parte do, Luiz Freitas Lobo, E este pode ser mesmo, Um grande jogo Pedro, Porque são duas equipas, Que gostam de atacar, E praticam basquebol, Inicio do jogo, Está um grande ambiente, Esperemos que o jogo corresponda, E agora uma pequena divisão, Vamo lá, Eu vou aqui também, Como é que o jogo, Até começa a trovejar, Tome broso, tudo quanto é jeito. Vamos lá então. Já ou se lagou no último jogo não, velho. Tá lá, tá lá, tá lá. Mas não vou comemorar agora não. Não vou comemorar agora porque... Cê sabe, né, cara. Aconteceu a mesma coisa lá no jogo da Copa, no jogo de volta. E desgiraram, cara. Então... Vou comemorar esse gol aí como se fosse um ponto de vôlei, velho. Ah, não vou começar a travejar agora não, né, velho. Espera aí, mano. Nossa, o cara travou na hora. Hummels. Nossa, dei sorte. Ah, não, não, não. Que mentira, velho. O que foi isso? Ah, tá. Aham, acredito. Que merda, velho. Caraca. Vocês querem fazer gol de truco até jeito mesmo, velho. Que gol escredo, velho. Parabéns. Esse Bayern aí. Nossa. Tá cerrado. Tá lá, tá lá, junta lá de novo. Relaxa. Aqui não. Tá na nossa casa aqui. Vamos ter a mangueira calma. E... Mano, só vamos pensar na vitória, cara. Ah, tá junto lá de novo. Mesmo tiro jogado, no mesmo canto. No mesmo canto não, mas... No mesmo canto de novo. Boa, base. Eu tô com tudo já, fi. Boa, não tem lá. Deixa eu usar lá, hein. Vai. Não tem lá, noia, filho da mãe. Caraca, velho. Que jogagem boa, boa, time. Já vai, né. Jones. Oh, a Ushida. Japonesão em cima. Vem, que que é isso, velho? Iiii... Falando. Alguém? Ah, quase como que ela pegou, velho. Vai, Roger. Putz, que que foi isso, velho? Caraca, pegou. Mastigado na bola, velho. Oh, boa, tá bom. Dois é o primeiro tempo, galera. Mas a gente tem que fazer o terceiro wall, cara. Pra consagrar wall, mano. Porque a gente não pode deixar a gente paz, cara. Então é uma coisa que... A gente tem que trabalhar uma jogada bem da hora aqui. Que dê certo, tá ligado? Porque eu tô... Acho que eu tô sem... Sem gente ofensiva no... No banco, cara. Uff. Ah, tá bom, Jonas, tá bom. Aplausos, velho. Provavelmente eu não vou conseguir pegar assim, então... Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha aquele jogo, velho. Os caras são insano. Boa, goleiro. Acho que eu vou acabar eu colocando esse goleiro como titular, hein, velho. Neste tal. E spamar, mas ele cata muito bem, cara. Olha lá. Tem que ser ele mesmo. Ah, tem que ser ele, cara. Não tinha opção pra passe. Tinha que ser ele mesmo. Viu? Se eu tocasse pro Runtelar, o Thiago já conseguia pegar. Runtelar! Ah, mano. Pô, o zagueiro dele foi grudado com o goleiro, cara. Que raiva, velho. Boa, Neste tal. Caraca, mano, velho. Acho que eu vou até substituir alguém aqui, cara. Até botei errado ali. Nossa, que defesa. Muito bom. É, mas já tá na hora de colocar o Maia. Cuidado. Pra onde que vai jogar, mano? Boa. Ah, não posso fazer passe assim, esqueci. Boa, recuperou, mano. O base tá mito. Ah, mano. Bates-Tuber é filho da mãe. Ah, joguei pra trás por quê, mano? Boa. Segura, gente. Segura, tá acabando. Tá acabando já, mano. 87, 3 minutos, velho. 3 minutos, velho. Ah, tinha que apertar o triângulo antes pra tocar o demônio. Calma, velho. Boa, goleiro. Caraca, velho. Que goleiraço, mano. Boa, Shida. Tira, mano. Tira. Boa. Ah! Inacreditável, velho. Tudo no primeiro tempo, mas se dane, mano. O jogo já tava resolvido há 18 minutos. Caraca, que emocionante, velho. Caraca, a gente conseguir ganhar agora vai ser... Mano, foi igual o... O inscrito comentou lá, mano. Na moral, cara. Vai ser épico se eu ganhasse o Baia, tá ligado? Mano, foi épico, cara. Caraca, eu tô tremendo aqui, velho. Caraca, valeu, Rontelar. Decidiu o jogo, velho. Meu Deus do céu, o que que foi isso aí, gente? Mano, é muito tenso jogar contra o Baia, cara. Mano, quem tem Play 2 aí joga Master League, velho. Começa na segunda divisão pra tu ver e bota o Baia... Mano, na segunda divisão, joga contra ele, tá ligado? Pega um time do nível do Schalke, assim, e começa a jogar contra o Baia pra tu ver como é tenso jogar contra o Baia, velho. É simplesmente você jogar contra o... Sei lá, um Barcelona no Monster Hunter no país de 2016, tá ligado? Cara, é muito ruim, mano, jogar contra ele. É bom, emocionante e ruim, ao mesmo tempo. Porque eles são muito apelão, cara. Tu viu o gol do Pizarro? Que bizarro, velho. Caraca, então é mais de um milhão, hein, joga? Só em bilheteria, mano. Todo mundo geral foi ver o jogo. Caraca, mano. Foi muito bom esse jogo, velho. Esse jogo foi bom porque eu ganhei. E é bom, né, rodar aquele troco, roubar aquele título do Baia agora. Por tudo que ele fez comigo até hoje, eu vou dar o troco nele agora. O troco do título, velho. Ganhar na última rodada com o título. Beleza, mano. Primeiro lugar, 55 pontos. E... Deixa eu ver. Mano, 17 de saldo de gosto, cara. Não, o gol sofrido, peraí. Ah, não, a gente tá com 40 de saldo de gosto, tô viajando. E, cara, vou até salvar aqui, ó. Caso dê erro aí no vídeo ou alguma coisa. Comece a acabar a luz aqui porque já comecei a trevejar, né? Sei lá. Vamos lá, então. Última partida, cara. Por mais que a gente tenha ganhado do Baia agora, o que ainda não tá decidido, né? A gente precisa ganhar do Shakhtar ainda. Pra acabar com essa palhaçada, velho. Deixa eu ver aqui a condição física dos caras, velho. Botei errado. A condição física. Ah, mano, vou botar geral, cara. Última partida mesmo. Ih, mano. Como foi? Beleza. Vamos lá. Boa, Fafão. Fafão pro meu melhorou. O Clemens não vai poder jogar, infelizmente. A condição física ruim, né? Mas agora a gente precisa jogar essa última final ainda. Vamos dizer que a final contra o Baia valeu por dois, né? Contra a gente selvagem e contra essa aí também. Também foi tudo um jogo só porque foi jogos intensos, velho. Então. Ai, ai, caraca. Mano. Que emocionante. Tá, vou botar o Zala de novo. O Roger no banco. Vou colar o Zala de novo aqui. Tá, não precisa. O Roger no banco. Beleza? Pronto, vamos lá, cara. É só ganhar esse jogo de novo. A gente não pode perder, mano. Porque se o terceiro que o Baia vai ganhar lá, a gente não pode perder, cara. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista, Luiz Freitas Lobo. Olá, Pedro. Estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. É, se você ouvir um som de fundo aí é por causa que começou a chover mais tenso aqui, né? Eu estou com medo de perder esse vídeo que eu estou gravando agora, sei lá, acabar a luz. Porque ele está começando a atrovejar também. Está bem... Escuro aqui, né? O tempo fechou do nada. Hoje já tinha dado uma chuva mais cedo já, mas foi chuva de verão, né? Fala com sol e tal. Mas agora fechou o tempo mesmo, de vez. Vamos lá. Fafan. Ah, foi virada primeiro, cara. Eu não aguentei. Olha a diferença de um time conhecido, que também é quase a mesma força do Baia, mas que não é tão apelão, velho. Olha a diferença. Mano, também não vamos comparar o Shaq, o Shaq está com o Baia, né? Mas aqui no videogame a gente tem uma força idêntica, né? Só que o ataque beleza é bem melhor. Está aqui mesmo. O base está lá, mano. Para desencantar, vem o mito para fazer esse gol, né? Boa base. Por que eu não lembro do base, galera? Só lá no início da Master League. Afinal, logo no episódio deles ele já aparece, já mitendo com tudo, velho. Boa, Rilder Brand. Nossa, os goleiros hoje estão em bom pra caraca, hein? Salai, boa, mano. Mano, golaço, hein? Carregou o cara na esporte e... Batou lá pra dentro. Acho que tem seu farfão, detalhe. Grande gol. Vamos lá, gente. Vamos levantar o caneco, mas... Medalha já é nossa. Medalha de ouro já é nossa. Nossa, cara, mano. Moral. Esse time teve altos e baixos, né? Mas... Não foi por culpa nossa, cara. A gente jogou muito bem. Mas, cara... Moral. O Schalke 04 é um dos melhores times pra você jogar na Master League, velho. Realmente é o time que vai te dar mais emoção. O time que vai te dar... Mais motivação pra você continuar na Master League. Porque, cara... O Schalke é muito bom, cara. Não é um time forte, né? Nível Barcelona, nível... Nível Real Madrid, nível Manchester United, City. Mas... É um time muito bom, cara. Tem que... Tem que acostumar, tá ligado? Estão de costume e você já vai... Consegui jogar com eles. É um time muito bem entrosado, cara. Você pode ver que cada jogo com o Falso é uma jogada bem trabalhada, cara. Coletivo, né? Não todos de gol, mas... Esse time é muito bom, velho. Caraca, não tem jeito. Mas com esse mito aí na frente, cara... Acabou. Acabou, mano. Não tem Bayern que vai me parar agora nesse... Nesse momento tão especial, cara. Duas assistências do Falso, um detalhe, mano. Eu queria tomar aquela tabela de... Jogadores... Melhores jogadores do... Campeonato. Mas acho que não vou conseguir, porque... Provavelmente o Neuer, o Pizarro, deve ser o melhor jogador. Mas ele de assistência artilheira eu vou conseguir, eu acho. Aqui é o Huntelaar e o... Farfana. Eu acho. Eu tenho muita certeza lá. Mas o Huntelaar eu tenho certeza. Ah, essa lá é boa. Farfana. Ah, quase. Gol. Boa, Huntelaar. Gol do título, mano. Ou não. No primeiro turno a gente ganhou do Shakhtar Leonetsk, 4x1. E se eles fizeram mais um agora, vai ser igualmente. Tá lá, Huntelaar. Primeiro 25. Nossa, quase golaço. Eu meti ele no ângulo já, mano. Isso é louco. Vamos lá, velho. O título já é nosso, já. Não tem jeito. Só a gente largar o controle, mano. Nossa. Achei que ia ser do gol, mano. Nossa, a base está me dando, velho. O base é de novo, moleque. Que pancada, moleque. Cruz. Monstro. O base é um monstro, ó. A usar lá. Nossa. Quantas finalizações perdidas. Farfã. Farfã. Desencanta, Farfã. Ah. Falou muito mal. Está bom. Nossa, que cura. Insana. Aplausos. Nossa, que cura. Para o mito. Nossa, hat-trick, velho. Uuuu. Acho que não tem mais um gol. Acho que esse é um daqueles jogos que... Só ferrou no primeiro tempo, tá ligado? Cof, cof. Cof. Foi mal, galera. É, às vezes eu estou pensando, velho. Acho que esse é um daqueles jogos que só ferrou no primeiro tempo. Não foi nada, velho. Está aí. Mano, o Huntelaar passa muito bem, cara. Ele não decepciona nesse espaço, assim, ó. Sempre tem posição legal. E não desiste de passar. Eu conheço vários jogadores aí nesse game que... Tem vários times, né? Que tem um ataque. Que não continua passando, velho. O jogador, isso dá uma raiva. Mas o Huntelaar, não. Ele é muito ofensivo, velho. Aquela habilidade de ser agressividade e ataque. Só é mais importante pra... Pra ter um jogador assim, ó. O que é o Silva, né? Nossa. Meu Deus do céu, cara. Acabou. Acaba a temporada logo com o Silva. Chega. Você está muito agressivo, mano. Para, cara. Para. Na moral mesmo, velho. Para com isso. Você está muito insano, velho. Olha isso, cara. O cara tem uma força de idade para fazer gol, mano. Que não escreve, velho. É muito bom esse jogador. Olha, eles passaram de novo, ó. Olha que monstro, velho. Só não deu porque foi muito... Muito forte, mano. Mano, que monstro esse cara, velho. Acabou. Acabou. O título é nosso. O título é nosso. O título é nosso. O título é nosso. Xauque 04, mano. Que virada insana, velho. Depois dessa temporada... Essa temporada de autos e bastas, né? Nossa. Essa temporada bipolar. Mano, a gente conseguiu finalmente vencer essa segunda divisão, cara. A gente iludiu o Bayern, né? Digamos assim. Refundimos das cinzas. Caraca, velho. Emocionante. Para um jogador de futebol, é o máximo. Acima disto, já não existe mais nada. Neste momento, na cabeça dos jogadores e do treinador, estará tudo aquilo por que passaram até chegar a este momento. Um momento fantástico, inesquecível nas suas carreiras. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso, obrigado, Luís, por ter estado aqui comigo. Ah, não sabia que tinha taça. Pô, melhor ainda então, cara. Foi mal, galera. Se eu não soubesse, eu teria botado o Runtelar ali, velho. Como capitão. Mas que é isso, cara? Nossa, queria mesmo agradecer a vocês aí. Todos os inscritos que deram força à Bayern aí nos comentários, né? Falaram aí que eu ia me taça ou vencer esse bairro de Munique também. Então, a gente se esperou por esse episódio aí, cara. Mano, tá aí, cara. Também queria agradecer muito a vocês aí. Vocês tomam parte nisso. Vocês me encorajaram, né? Me deram motivação Pra vencer o bairro, mano. Me deram motivação pra Pra trazer uma melhor qualidade de gameplay, tá ligado? Não qualidade de contenção de áudio e vídeo, Mas qualidade de... Sei lá, mano. Olha lá, o bairro ganhou ali. Essa tristinha, né? Não qualidade de áudio e vídeo, mas sei lá. Uma qualidade de melhor. Uma melhor gameplay, né? Antes eu tinha começado lá a Master League, mas eu tinha começado tudo bom, mano. Não tava entendendo nada. Não tava acontecendo comigo, né? Às vezes nem foi por causa do time ou por causa da apelação do Bayern, né? Mas também... Eu vacilei muito, né? Que é a hora que eu vacilei. Eu não consigo jogar tanto igual eu já tô jogando hoje, né? Com esses times aí. Olha o que eu tô metendo goleado em todos. Tipo, me deixava um tempo parado no PES. Fez com que eu caísse um pouco minha habilidade, né? Pessoal mesmo, né? Habilidade... O que fala? O time, né? Bom, mas tá aí. Primeiro título da Master League, né? Finalmente conseguimos ganhar algum. O Bayern não deixou a gente ganhar a Copa, mas... Tá aí, mano. Demos troco em cima deles... Na melhor forma possível, né? Os caras tudo evoluindo. Great, mano. Foi ótimo, ótimo. Ótima temporada. Acho que todos esses resultados que a gente tinha conquistando, cara, não tinha jeito. A gente tinha que... Que vencer mesmo, cara. Era... Era a única opção, senão... Tudo teria sido em vão, né? Tá aí, ó. 58 pontos. Ambas empatadas, cara. Que acirrado pra essa disputa, cara. Meu Deus do céu, né? Quem disse que ia ser nóia, mano? Quem foi o idiota que falou que ia ser nóia, eu pisava? Caô. Mas tá lá, o jogador mais valioso vão ter lá, mano. Líder de assistência, Farfan. E o melhor marcador vão ter lá. Roubamos a cena, cara. Cadê o Bayern ali? Cadê, mano? Beleza. Aí estão os jogadores aposentados, né? Zanetti, Friedl, Schroeder, Given, Descente, Castellate, Philips, Legrotagli, Jessica Lange, né? Esse Hilton não é conhecido. Pavarino também. Ó, o Luccarelli. Bianco, Babus, Colombo. E só. Os outros tudo desconhecidos. Caraca, mas que emoção antes da temporada, galera. Na moral mesmo. Master League acho que é o melhor. É o gameplay que eu mais gosto de ter no canal, cara. Caso disso, né? É muita emoção, velho. O Ado Denhag e o Kambur cairam aí, né? Mas bom, galera. Então isso aí. Eu vou ficando por aqui. Somos campeões, cara. Finalmente. Espero que vocês tenham gostado, cara. Na moral mesmo. Esse vídeo merece... Eu vou deixar 10 likes. A minha ata pra esse vídeo, velho. 10 likes. Compartilhe pros seus amigos aí. Que gostam de PS2. Que gostam de ficar no YouTube, né? E... Sei lá, mano. Vamos curtir esse agora. Vamos lá. Como é que a gente comemorou na Alemanha? Ele bebe, né? Ah, escrotão. As jogadoras vão beber lá. Né? Mas então isso aí. Tô ficando por aqui. E eu tô ligado que o cara aí... O inscrito comentou. O PV, né? Ele pediu pra o... Pegar os dois jogadores. Não lembro agora quem é. Mas depois eu vou dar uma olhada lá. Já vou deixar ele aqui no... No liste de olheiros. O cara pode deixar. Que eu vou contratar sim, tá? Se eu não conseguir, pelo menos eu vou fazer o máximo pra contratar os caras. Já vou deixar. Na hora que eu ver o comentário lá, já vou deixar os caras no... No liste de olheiros. Pra eu não esquecer, beleza? Tem outros jogadores que eu posso pegar. Que tá ali no... São jogadores livres, né? Posso tá pegando... Sem... Sem taxa de transferência. Apenas negociar contrato. E o Arsenal ganhou... A Europa League, né? Bom, no próximo vídeo, então... Vou mostrar tudo pra você. Beleza? O resultado dos outros campeonatos e tal. Negociações. E é isso aí. Beleza, galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Tô falando demais. Já deu uma hora e sete de vídeo aqui. Tô gravando. Cê é louco. É isso aí. 10 likes.